Música Praia, Robinha, Cidade, Soura Paulo, presidente, Silvana Lima, presidente, Sélia Rocha, estudo, ali em frente, Caroline Passaná, diretor musical, Wesley Ferreira, Mó, Yoni Silva, em total de 65 componentes, Dito, aplausos no público por onde passa, agradecimentos a Deus, gestores e homens. Lama, não merece vencer, aquele que não sabe recomeçar com vocês, para vocês, Navarro e Equipito, em Júnior Camilo. Amém. 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 Amém.